O Centro Hospitalar da Cova da Beira lançou uma campanha de combate ao desperdício. Os responsáveis esperam poupar 20% e já se vê em menos luzes acesas e mais pessoas a utilizar as escadas em vez dos elevadores. O Centro Hospitalar da Cova da Beira gasta por ano mais de 560 mil euros em água, o equivalente a 1.175 viagens de ambulância à Coimbra e 450 ressonâncias magnéticas. A pensar nisso, esta unidade hospitalar decidiu lançar uma campanha para sensibilizar os seus colaboradores nas tarefas diárias. Como sabem, estamos em época de crise, o dinheiro não abunda, há necessidade de investimento e é uma das áreas onde podemos ajudar o Centro Hospitalar a ser mais eficaz e mais eficiente. Temos sensores que permitem controlar esses gastos. A nível da água, estamos a tentar sensibilizar as pessoas através de panfletos informativos, alertá-las para os consumos do hospital, no sentido delas gastarem menos e utilizarem o hospital como se fosse a casa delas. Subir ou descer escadas em vez de utilizar o elevador é outro pequeno gesto que pode fazer a diferença nos gastos desta unidade hospitalar, assim como aproveitar a luz natural em vez da eletricidade. A campanha já começou e os profissionais de saúde acolheram bem a ideia. As pessoas notam que nós nos preocupamos com isso, estão solidários connosco e houve mesmo opiniões dos pais de facto onde nós poderíamos poupar mais e nós tomamos em conta, nomeadamente no consumo de papel. Nós neste momento estamos a trabalhar articulados com a farmácia, com a prescrição em ambulatório, sem prescrição de papel, já a pediatria. Sai tudo no computador da farmácia, o utente dirige-se lá, já lá está a informação dos medicamentos de ambulatório. O centro hospitalar da Cova da Beira pretende a médio prazo diminuir em 20% os gastos considerados críticos com a água, a energia elétrica e o gás. A poupança já começou.